Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly, e hoje eu quero contar pra vocês quais foram as minhas piores leituras de 2020. Lembrando que todos os links estão na caixinha de descrição, tanto o link de compra dos livros, quanto os links de resenha, tá bom? Também vai estar aqui no card. Ao contrário do meu vídeo de melhores leituras de 2020, que teve muitos livros, esse vídeo de piores leituras não terão tantos livros assim. Ainda bem, né? Porque se tem uma coisa que leitor odeia mais do que preço alto de livro, é fazer leitura ruim. Como vocês sabem, os meus livros ficam guardados em caixas, então não dava pra eu ir lá e pegar eles, né? Porque eu não sei onde tá cada livro que eu separei aqui, então vai aparecer a capinha deles aqui pra vocês, tá bom? O primeiro livro é A Bruxa Não Vai para a Fogueira, nesse livro. Esse livro faz parte de uma série, de uma trilogia, na verdade, e eu gostei bastante do primeiro livro, que é A Princesa Salva-se Mesma, nesse livro, e achei que eu ia gostar também desse segundo livro, mas não foi o que aconteceu. Esse segundo livro tem uma pegada completamente diferente do primeiro livro, que acabou não me conquistando, mesmo que eu tenha gostado de um texto ou outro. Aqui nós temos textos que falam sobre o feminismo, e alguns textos podem conter aí gatilho de violência contra a mulher. Aqui a autora quis mostrar que a mulher é dona do seu próprio corpo, porque homem nenhum pode dizer o contrário, e eu concordo plenamente com ela, mas eu acho que a maneira como ela expressou foi uma maneira que não me conquistou, sabe? Foi uma maneira que não me agradou muito. O segundo livro é O Conto da Aya. Esse livro teve um super hype em 2017 por conta da série, e eu particularmente acho que ele é super estimado. Eu fiz resenha dele, vou deixar aqui nos cards pra vocês, pra vocês conferirem o que eu achei. Eu gosto muito mais do segundo livro, que é Os Testamentos, e eu também fiz resenha e vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. O terceiro livro é Vox. Eu estava muito ansiosa pra ler esse livro, porque ele é de um gênero que eu gosto muito, que é distopia, mas deixou muito a desejar. Eu estava muito ansiosa pra ler ele, e quando eu terminei de ler eu fiquei com cara de paisagem, e falei, sério? Sério que é só isso? Pois é. Aqui nós temos a história de uma cidade, né, de uma sociedade em que as mulheres perderam todos os seus direitos, inclusive o direito de falar. Pois é, as mulheres não podem mais falar. Aliás, elas até podem, mas elas estão restritas, então assim, elas só podem falar 100 palavras por dia. Por isso, as mulheres ficam com um contador, uma pulseirinha, no punho, e essa pulseirinha tem um contador, que quando atinge o número 100, a mulher leva um choque. Pois é, eu ia levar vários choques. Enfim. Tinha tudo pra ser incrível essa história, tinha tudo pra ser maravilhoso. É um enredo muito bom, é uma premissa muito boa, mas quando terminei de ler eu falei, ah, eu não acredito que é só isso. Pois é, não gostei, não gosto de você, não sinto verdade em você, não gostei do livro, e infelizmente eu esperava muito mais e não encontrei tudo aquilo que eu estava esperando. Tinha tudo pra ser um grande livro, mas acabou se tornando só mais um. O quarto livro é Diário de uma Ansiosa e Como Eu Parei de Me Sabotar. Eu sempre quis muito ler esse livro, porque eu vi alguns trechos dele rolando por aí, e eu sempre quis muito ler, só que aí quando eu comecei a ler eu falei, ah, não devia ter lido. Eu tenho a impressão de que a autora pegou várias frases prontas e jogou ali, fez um compilado, sabe? Misturou uma na outra e publicou. Eu não gostei do livro, eu achei ele muito raso, eu esperava muito mais do livro, e infelizmente não funcionou pra mim. O quinto livro é As Lembranças de Alice, ou O Que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Eu já tinha lido um livro da autora, que é o Pequenas Grandes Mentiras, e sério, que livro incrível, é um livro muito maravilhoso, que por sinal foi adaptado pra uma série, né, chamada Pequenas Grandes Mentiras também, que é incrível, eu amei tanto o livro quanto a série, e quando eu fui, aí eu vi que eu tinha um outro livro da autora aqui, e falei, ah, vou ler, né, se eu gostei do primeiro livro, vou gostar do segundo. E aí eu vi que o livro é sem sal, sem açúcar, sem animação, sem nada. Aqui nós temos a Alice, obviamente, ela tá vivendo a vida dela muito bem, obrigada, até o momento que ela vai pra academia, e ela tá lá fazendo o exercício, porém ela tropeça, ela escorrega, e cai, bate a cabeça, e quando ela acorda, ela perdeu a memória dos 10 últimos anos da vida dela. E aí ela passa a agir como se ela tivesse 30 anos, ao invés de 40. Então, assim, tem uma premissa muito boa, tem uma premissa incrível pra gente abordar bastante coisa, pra gente desenrolar bastante coisa, mas a autora não desenrolou nada, e eu não gostei do livro. Fazer o quê? E o sexto livro é Os Imortalistas. Olha aí, eu querendo casar polêmica por aqui, não é mesmo? Eu tava muito louca pra ler esse livro, porque ele teve um hype muito grande, tá? Todo mundo falando desse livro, e eu já falei que eu não deveria ler livros hypados, mas fazer o quê? A gente insiste em ler livro hypado, né? Enfim, pedi ele de Amigo Secreto, ganhei o livro, e me decepcionei. O livro é lindo, tem uma capa linda, é de capa dura, tem uma premissa muito boa também, mas me des... Nossa, gente, me desiludiu tanto! Sério. A premissa da história é a seguinte, conta a história de quatro irmãos que descobrem a data exata, a data e hora de suas mortes, e eles precisam lidar com essa informação e passar a viver, né, a vida deles com essa informação. Muita gente disse que amou o livro, muita gente disse que até chorou lendo o livro, e pra mim foi só mais um livro mesmo. Até que pela quantidade de livros que eu li em 2020, foram bem poucos que eu não gostei, né? Afinal, foram seis livros, é muito pouco. Ainda bem. Agora eu quero saber de você, qual o livro que você esperava mais e não cumpriu essas expectativas, te decepcionou, qual foi a sua pior leitura de 2020? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!